Já, e aí? Quanto é que tu vai me dar? Peguei o cofre Quanto é que tu vai me dar do teu dinheiro? Mostra aí teu dinheiro Mostra aí o dinheiro Mostra aí moço Quanto é que tu vai pagar pra mim? Eu lavei tua roupa Fiz a tua comida Deixei tu comer duas vezes Não Porque a gente tinha visitas por isso Você já sabe fritar ovo Você já sabe fritar ovo Ih, o que que tem? Já sabe fritar ovo? Tu podia muito bem fritar teu ovo e comer com arroz Mas não, eu achei um peixinho pra tu comer Porque o pai comprou Pois é, eu achei o peixinho E a senhora tinha que assar mesmo Por quê? Porque tinha visitas Não Mas eu podia muito bem ter fritado ovo pra tu E ter assado o peixe pras visitas E tu ter comido o ovo frito E o que que eu fiz? Deixei tu comer peixe Mas isso já passou Já passou, então me pague Porque eu deixei tu comer duas vezes Tá bem? Tchau